Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar o nosso estudo da parte especial do Código Penal Ou seja, lá na parte geral a gente via conceitos abstratos, algumas teorias sobre a aplicabilidade da lei penal Sobre o lugar do crime, o tempo do crime Só que agora pessoal a coisa muda, porque a gente passa a estudar os crimes provavelmente ditos A gente vai estudar o tipo penal de cada crime que está aqui no nosso Código Penal, beleza? Então, para a nossa aula você vai precisar do Código Penal, que é o objeto do nosso estudo Então, vamos lá, meu nome é Matheus Dorsanin, vem comigo Vamos lá, ó O Código Penal, pessoal, é dividido em duas partes, tá? A primeira parte, como eu disse, é a parte geral, que trata de assuntos que são aplicáveis à parte especial Assuntos como teorias relacionadas à aplicabilidade da lei penal Algumas características da lei penal, como a anterioridade, né? Lembra, a lei penal tem que ser anterior Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal É o artigo primeiro do Código Penal, da parte geral Então, pessoal, a parte geral trata de algumas teorias, alguns conceitos jurídicos que são aplicáveis aos crimes que estão na parte especial Nesse curso, a gente começa inaugurando a parte especial com os crimes contra a vida, tá? E de cara a gente já vai ver o homicídio nas próximas aulas Vamos lá, então, ó A parte especial traz os crimes em si, ou seja, descreve as condutas Por exemplo, o homicídio na parte especial, o furto, o roubo, o esteganato Todos esses crimes têm a sua conduta tipificada nessa segunda parte do Código Penal Que é a parte especial Tudo bem? Entendeu até aqui? Então, vamos lá Parte especial, ó Por ordem da Constituição, o Código Penal traz as condutas que são entendidas como crime e suas penas Como eu disse pra vocês, tanto no artigo 5º como no Código Penal A gente tem que... Não há crime sem lei anterior que o defina E essa lei anterior, a principal lei que define os crimes é o Código Penal Mas você tem que saber que não é só ela, tá? Existem muitas outras leis que tratam de crimes específicos Como são os crimes contra a ordem econômica Como são os crimes contra a ordem tributária Como são os crimes contra as drogas, né? A lei de tóxicos Então, existem outras leis E a esse conjunto de outras leis A gente chama de legislação penal extravagante, tá? Mas o principal diploma, a principal lei do direito penal, né? Tratando principalmente dos crimes É o Código Penal, tá? Então, não há crime sem lei anterior que o defina E essa lei, principalmente do que tá falando aqui Esse trecho aqui embaixo É o Código Penal Que traz um monte de crimes aí que a gente vai estudar Então, vamos lá O que a gente vai estudar? Os crimes contra a vida Que são do artigo 121, o 121 ao 154b E nesse... Perdão, esse daqui é o nome do título Crimes contra a pessoa E o primeiro capítulo desse título É o capítulo Crimes contra a vida, tá? Então, a gente vai começar estudando os crimes contra a pessoa De modo geral E vamos iniciar esse estudo Com os crimes contra a vida Aí depois a gente vai passar para as leis corporais Depois, para o capítulo de precipitação da vida e saúde Muito interessante Depois a gente vai falar do crime de rixa Vamos falar também dos crimes contra a honra E vamos fechar ali com os crimes, né? Da parte final do título Crimes contra a pessoa Que são os crimes contra a liberdade individual Então, nesse primeiro momento Eu só quis apresentar aqui para vocês E na próxima aula A gente já começa a tratar Dos crimes contra a vida Falando do homicídio simples Beleza, pessoal? Então, na próxima aula Eu vejo você Para começar aí A falar sobre os crimes contra a pessoa Mais especificamente Dos crimes contra a vida Beleza? Te vejo lá Tchau 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 Tchau